E aí, pessoal, beleza? Irmãos, Fulogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá reagir. Mais algumas batalhas. 3, 2, 1... Irmã! Então para de citar nome de terceiro. Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar a HB20 do mano e você se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Nós viramos parceiro e depois nós fizemos um som. Com 12 anos você me espancava e eu te aplico. Com 12 anos você já era talarico. Parceiro, parceiro é parceiro. E o dia inteiro, esse é o cara. Essa rima é rica. Chega para ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Você tá ligado e esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque o Kant não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai. Tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade e não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. Ô, você tá ligado, agora você não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta. Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou o Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Pede laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa em cima do beat. Hoje eu trago o trepante pra deixar desse gris triste. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do gueto. É trocadilho que você quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do pedro que era preto. Não, não. Aqui, você não deixava. Eu me engasguei com o trigo. E você com as palavras. E você não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se você não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade, não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada. A gente cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O Japão tá fazendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Japão é minha segunda voz. 3, 2, 1. Rima! 3, 2, 1. Ei, ei, ei. Chegou na track. Cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo. Mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa questão aqui. Cê tá ligado. Por isso agora te explico no free. Você cita outros MC. Não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira. Que não ia ganhar de mim. Não tem aí. Eu sou dono. Foda-se o tempo. Pode me chamar de Crono. Eita. Tá gritando demais. Tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado. Estudo feito. Igual o galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite. Tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você espancasse e não era filho, você teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso o minhas palavras. Por desmerecer uma mulher. Você tem outro e depois você paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persoa. Sabe muito bem que o Cante vem aqui embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trinity Tyler. Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É isso que ele diz. Falando no proceder. Eles mandaram Gugu e Gagá. Queriam rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima você não tem potencial. É instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cante te tirar da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora nesse assunto da batalha eu vou atupilha. Você falou que ela era foda. Adivinha? Ela é minha filha. Satisfação ao meu oponente. Só que eu rimo sabe que é sem intervalo. Satisfação. Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo. Já sou a cara em São Paulo. Isso que você fala. Eu sou que nego. Eu sou a cara dessas ruas. De todas as esquinas. Dentre várias rimas. Na qual já ouvi muitas melhores e piores do que as suas. Igual muitas melhores e piores do que a minha. Só que infelizmente sabe que você está sem ideia. Eu vim direto lá do sorteio. Mostra que os melhores MCs da aldeia estão na plateia. Eu não faço muque. Eu não uso look. O Facebook. Eu não sou bico. Mas eu rimo tipo um aerolíder. Foda-se o seu truco. Os caras são muito bravo. Na batalha de rima. Se inscreva no canal. Tive o seu avisado. Eu não sou satisfeita. Eu não sei da sua ideia. Mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia. Não. Tão na plateia. Tão espalhado pela rua. Eu vou te falar como é que fica. Tá ligado que nós edifica. Pra mim você não passa de um otário. Toda hora esses caras querem citar o meu codinome. Sim, eu sou a cara de São Paulo. Dane-se. Quer falar que vai afundar ela? Tá ligado que o pé do bait vai te deixar mudo. Minha cara já tá afundada aí em São Paulo. Eu sou a parede. Eu sou asfalto. Eu sou o céu, mano. Eu sou tudo. Eu sou o contibato. E agora você sai daqui. Eu sou o chão. Eu sou a parede e o teto. Eu sou a alma dos MC. Freestyling. 3, 2, 1, Rima. Quando eu gimo eu sou genuíno. Faço a obra-prima. Cê é um prado é o mais pesado. Mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic. Não vai ganhar nem babando meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro o seu Sonic. Mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado. Porque eu sou lutador. Se você não soma, você some. Porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô. Igual sumô. É outra luta. Eu te matei. Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Você não entendeu. Sabe o que eu faço. Rima que é boa. Você é um demente. Somou ou sumou. Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou. Nós lutou judô. E ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não. Tô crescendo. E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 não. Na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender. Sabe o que eu guimo? Você é vacilão. Pra você me dar uma canelada. Sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem. Eu vou além. Cê não entendeu o que eu guimo. Aqui você tá na encolha. Rock Lee, eu que dou furacão na aldeia da folha. Não. Vai ter uma improvisação. Pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto. E nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater. E as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés. Ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou. Mas eu tô no lamento. É porque eu sou o B-Boy. Se a cabeça tá no chão. Eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão. Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater. Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo B-Boy e um péssimo MC. É isso que você percebe. É por isso que hoje o rei do detrote já apanhou pro moleque da plebe. Você é baixinho e igual o Romário. Só que comparar com um altão tipo o Ralandi, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador. Mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? Não sou imperador, sou MC. E aí parceiro, você fica quieto que eu vim debaixo hoje e agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado. Eu já passei fome hoje no ranking de A7. Eu rimo na aldeia. E comete falha. Passa fome na batida. Agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano? Que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. E aí, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te batendo agora é a ladainha. Comigo você nunca tá passando fome. Até porque o Renanzin sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que você não entende. Noventa vem com o Fulbolsa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é o cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Então, rapaziada, se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta. E assistem aqui no canal. Eu sou o HD, rapaziada. Um aos 600 mil inscritos. Tamo junto. É nóis. Falou.